A número regimental declara aberta a 29ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registro-se as presenças dos deputados João Magalhães, Ulisses Gomes e Cássio Soares, e mais a minha presença, cumprindo o coro necessário. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber discutir a votação e a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Resolução 188, barra 2022, turno único, aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2021. Autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O relator ilustre, o deputado Cássio Soares. Eu pergunto se tem condições de ler, se eu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra do deputado Cássio Soares. Parecer. Parecer para turno único do projeto de resolução número 188 de 2022, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de resolução que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes ao exercício de 2021. Publicado no Diário do Legislativo, em 30 de junho de 2022, foi a proposição distribuída à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Em conformidade com o rito regimental, disposto no parágrafo 1º do artigo 218, foi concedido o prazo de 10 dias para apresentação de emendas ao projeto. No decurso desse período, não foram propostas alterações. Cabe, então, a esta comissão emitir parecer sobre a matéria. O projeto de resolução e análise visa aprovar as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2021, e resulta de deliberação desta comissão, quando da apreciação do ofício nº 897 de 2022, por meio da qual aquela corte enviou as contas para apreciação da Assembleia Legislativa. Naquilo que compete a esta comissão analisar, é necessário considerar que o ano de 2021, tal como o de 2022, foi em razão da pandemia atípica em todos os aspectos para a administração pública, desde que o comportamento das receitas e despesas do Estado, até as possibilidades e limitações para se operacionalizarem as ações de rotina de todos os poderes, seus órgãos e suas entidades. Não obstante esse cenário, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme detalhado na prestação de contas e no parecer emitido por esta comissão, quando da apreciação do ofício nº 897 de 2022, obteve, no geral, um bom desempenho perante as metas estabelecidas, indicativo de que o órgão conseguiu superar os desafios impostos pela conjuntura para entregar importantes resultados à sociedade mineira no cumprimento de sua missão institucional. Sendo assim, diante do exposto, opinamos pela aprovação em turno único do projeto de resolução nº 188 de 2022. É o parecer, senhor presidente. É em discussão o parecer. Nós perdemos o coro, então, estão suspensos nossos trabalhos por alguns minutos, até a gente decidir.